Você está no canal por a Paixão Oficial. Amigos indo pra Lucas que não ia comer Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras poucas Depois que termina é fácil demais Guarda o sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda o telefone de cidade mais Mas esqueça-me se for capaz Beijar outras poucas Depois que termina é fácil demais Guarda o sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda o telefone de cidade mais Mas esqueça-me se for capaz Felipe Duarte Saudade tem nome Sou eu Meu coração é teu Você ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo Felipe Duarte ao vivo Inscreva-se no canal e ative as notificações Curta as nossas redes sociais No Instagram, no Facebook e no Twitter